Presidente do partido, Luciano Bivar. Gente, eu peço desculpas ao senador, peço desculpas à Thaís e com muita tristeza eu informo agora às 3 horas e 57 minutos que o rei Pelé nos deixou. Pelé faleceu aos 82 anos, ele é o maior jogador de futebol de todos os tempos para o Brasil e reconhecido assim mundo afora, ele travava uma batalha longa contra um câncer que se iniciou no cólon, o Pelé depois viu esse câncer avançar, ele estava internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo há quase dois meses, ele passou o Natal...